Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, eu tô com a mesma blusa, a mesma roupa que eu tô aproveitando aqui gravando vários vídeos pra postar pra vocês aqui no canal. Gente, deixa eu falar pra vocês, a luz tá caindo e voltando aí porque o sol tá indo e voltando, eu tô com luz natural, gente, então às vezes vocês vão ver a luz indo, a luz voltando é o sol mesmo, gente, não é que a luz tá acabando aqui não, é porque eu tô usando a luz natural. Eu vim falar pra vocês hoje dos óleos essenciais e principalmente hoje dos óleos do terra, gente. Ó, começando a falar pra vocês, não é propaganda, porque tá cheio no Instagram ou aqui no YouTube o pessoal fazendo propaganda desses óleos do terra. Eu já uso antes da propaganda, eu conheci os óleos do terra quando eu comecei a usar óleos essenciais, eu quis ver o melhor óleo e fui pesquisar na internet indicavam o do terra na época, que esse de tangerina já é o meu segundo, então faz tempinho que eu uso o óleo gente, eu parei pra dar uma clareada aqui. Faz tempinho que eu uso o óleo e assim é muito bom, é ótimo não é uma solução pra todos os problemas, gente, como muitas pessoas falam, pelo menos aqui pra mim não foi mas assim, são excelentes e eu gosto demais e eu vou mostrar pra vocês como eu uso esses óleos esses quatro óleos aqui da do terra, gente. Tem quatro. Eles não são baratos, são óleos bem carinhos mas eu vou começar, mas vale muito a pena. Vou começar falando pra vocês do de tangerina que é um dos meus, que eu mais amo. Esse é tangerina, óleo do terra, tangerina gente, ele tem um cheirinho tão bom de tangerina. Primeiro, é um óleo delicioso pra você usar naquele difusor de tomada sabe? Mas nunca você usa o óleo no difusor de tomada sem água. Coloca um pouquinho de água porque senão ele vai secar, ele vai queimar o óleo e não vai ter efeito terapêutico nenhum no seu quarto na sua casa. Você pinga ali as gotinhas na tomada, né? E ali é onde fica o lugarzinho de pôr o óleo e você vai sentir aquele cheirinho gostoso, ele acalma, é um óleo delicioso e eu gosto muito ai, muito gostoso. Eu gosto muito de usar ele, o óleo de tangerina, por isso que eu falei pra vocês que já é o meu segundo sabe aquela água aromatizada? Muitas pessoas falam que os óleos essenciais não é legal ingerir, né? Eu ingiro alguns sim e nunca tive problemas, mas assim, são gotas, muito pouco mesmo então, tipo assim, se eu faço os dois litros daquela água aromatizada, que vai limão, que vai laranja que vai várias coisinhas ali dentro da jarra, eu coloco um pinguinho desse óleo de tangerina ali mexo bem e vou bebendo durante o dia, aliás, todo mundo bebe aqui em casa e vai bebendo e o que acontece? Ele deixa aquele aroma bem levezinho, cítrico, sabe? A água fica mais gostosa ainda uso bastante assim, gosto muito e ele é bem terapêutico também, esse óleo, muito bom gente, eu não vou falar pra que serve cada óleo, viu? Isso aí vocês acham aqui no YouTube é só vocês colocarem óleo de tangerina do terra pra que ele serve, senão o vídeo vai ficar muito longo eu teria que fazer um vídeo de cada vidrinho, então resolvi mostrar de uma vez só todos os vidrinhos pra vocês esse é o de orégano, gente, eu vou falar pra vocês pra que que eu uso deixa eu ver, orégano o de orégano aqui em casa eu uso muito pra, também pra ingerir, só que o orégano é muito forte, gente você tem que tomar muito cuidado porque ele queima então você usa uma cápsula, compra aquelas cápsulas vazias eu aqui em casa, vira e mexe, eu compro algum suplemento que eu não gostei fica encostado ali, eu retiro a cápsula, jogo fora, eu abro a cápsula, jogo fora o que tinha lá dentro e coloco uma gotinha do óleo do terra toma cuidado pra você não sujar de óleo em volta da cápsula porque ele é muito forte, pode queimar esse óleo de orégano ele é excelente, mas não pode tomar muito cuidado e tome bastante água, gente então pra ingerir ele tem que tomar muito cuidado, a gente tem que saber usar muitas pessoas dizem que ele é muito bom pra, tipo, quando você tem alguma coceira uma micose, ele ajuda a curar micose de unha eu não testei, gente, pra isso não eu usei, mas foi, como eu disse pra vocês, pra esse fim pra beber mesmo e pra, tive umas aftas na boca e aí eu usei ele pra fazer bocejo, sabe coloquei uma gotinha gente, pra uma gotinha, deixa eu explicar pra vocês isso é muito sério, não é simples assim pra uma gotinha desse óleo, o óleo ele não dissolve na água mas se você colocar bastante água ele vai mais que sumir então eu colocava uma gotinha, um litro de água mexia bem e fazia gargarejo com ele então ele limpava eu sentia, assim, muito bom então eu fazia o gargarejo e as feridinhas, as aftas que eu tive desapareceram rapidinho porque, gente, eu amo abacaxi mas não posso comer abacaxi que eu encho a boca de ferida encho de afta e tava incomodando muito então eu fiz uns 5 dias e resolveu e também, gente, eu estava com um pouquinho de dor de garganta fiz a mesma coisa coloquei um litro de água, mexi bem não coloca menos que isso, gente vocês vão queimar toda a boca de vocês ele é muito forte então eu coloquei um litro de água mexi bem e fiz o gargarejo que me ajudou muito também então esse daqui é mais pra ingerir não falei pra vocês, né? pra ingerir, gente, ele serve como um vermífago é ótimo, é um potente vermífago e ajuda muito no seu intestino a combater os radicais livres e também a fazer com que as suas bactérias boas se fortifiquem então eu usei e uso e gostei muito, muito mesmo então esse é o segundo esse daqui é o de camomila romana que esse aqui é caro, 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 gente estou mostrando no lugar errado aqui esse camomila romana, caro demais, gente esse aqui é bem caro, bem caro mesmo esse daqui eu paguei acho que 200 e poucos reais esse vidrinho aqui, gente eu não sei se está isso ainda, se subiu ele não é barato ele é muito bom mas é caro demais, gente o cheirinho é muito bom também esse é um calmante esse aqui quando você está ansioso você vai passar ele aqui, olha pegar um pouquinho só na mão passa nos pulsos aqui, aqui cheira bem profundamente assim e aí você vai passar também na nuca na sola do seu pé não é tudo pouquinho, massageia bem ele vai ajudar muito na sua ansiedade ajuda mesmo, gente, é muito bom mas esse daqui é o de lavanda, gente esse é bem mais barato que esse acho que esse daqui é uns 80 reais, 70 reais gente, esse daqui é bom o camomila romana mas é caro pra caramba o lavanda pra mim fez o mesmo efeito então, desse pra esse eu não compro mais esse pelo preço eu amei, é muito bom, excelente mas não compraria mais o lavanda eu compro com certeza novamente eu já usava o lavanda de outra marca mas o lavanda da Doterra eu senti que é bem melhor é um óleo bem melhor bem mais concentrado e o lavanda faz o mesmo efeito, gente mesma coisa pra mim a minha calma do mesmo jeito e eu fico até mais calma ainda que eu gasto menos, né e o lavanda ainda é meu cheirinho preferido gostei do camomila romana mas o lavanda, gente nossa, o lavanda ainda é o meu preferidíssimo pra acalmar, sabe e da Doterra ainda que é uma marca que tem uma concentração muito boa então, deu super certo então, esse daqui eu só não digo pra vocês pelo preço aqui pra mim, o lavanda deu muito certo esse camomila romana, mais ou menos deu certo, mas mais ou menos por causa do preço, gente então, esses são os meus quatro óleos essenciais vale muito a pena como eu falei pra vocês não vou falar pra vocês o que cada um serve pra que cada um óleo desse serve porque eu ia ficar aqui duas horas falando pra vocês que são muitas coisas são várias maneiras de usar eles então, é bem interessante você entra aí no Google, você vai no site da Doterra lá, eles têm todas as explicações pra vocês verem sobre os óleos e são maravilhosos, gente tenho vontade de experimentar mais de comprar outros também pra testar mas esses que eu comprei com certeza eu compraria de novo só a camomila romana que não, porque a lavanda dá o mesmo resultado eu não preciso comprar um bem mais caro e é isso, gente espero muito que vocês tenham gostado do vídeo como sempre falo pra vocês se vocês gostaram do vídeo dá um joinha se inscreva no canal e ativa o sininho pra receber as notificações dos vídeos beijo fiquem todos com Deus tchau, tchau tchau tchau